Na parede que eu pintei o seu nome em azul Arrastei meu guarda-roupas pra te encobrir Lá fora o céu desbotou, deu falta daquela cor Tropecei nas armadilhas que eu preparei Desvendando a nossa vida nesses papéis Já não posso parar Vejo as palavras no ar E toda vez que eu te encontrar numa avenida Em contramão com a minha vida elas vão voltar Na fila do supermercado Num sinal parado Carro ao lado Sempre vão voltar Com o pouco que sobrou eu fiz um cordel Indurei os tais bilhetes que eu recebi Deixei o vento levar Com o merangues pro ar Pois toda vez que eu te encontrar numa avenida Em contramão com a minha vida Eles vão voltar Com o merangues pro ar